Bom pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Quatro temas no total, dois deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir. De forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte, lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. Ataques ocorrem contra a Rússia com a utilização de armas dos Estados Unidos e da Alemanha. Vocês devem estar reparando aí que nos últimos dias a Rússia tem sido alvo de uma série de ataques, que vão desde esses ataques aqui que atingiram uma praia na Crimeia, hoje, território russo, a população da Crimeia optou por fazer parte do Estado russo, até ataques terroristas que aconteceram mais recentemente contra o território do Daguestão, assunto que eu vou falar aqui num segundo momento, ainda nessa primeira parte do vídeo. Mas o fato é que nos últimos dias a gente tem visto o quê? Não de agora, a gente está vendo aí a OTAN pulando corda em cima das linhas vermelhas da Rússia faz tempo e quando sofre uma resposta de acordo fica escandalizada. Mas o fato é que mais uma vez a gente vê a OTAN fazendo o quê? jogando exatamente em cima da linha, em cima das linhas vermelhas que a Rússia estabelece, utilizando como narrativa o mesmo tipo de argumento que a Rússia utiliza quando faz as suas ações. Quando a Rússia avança em direção à Ucrânia para criar uma zona segura contra ataques em profundidade ao seu território, ela acaba desmontando ou neutralizando a estratégia da defesa ativa. O que a OTAN faz para responder a isso? Ela ataca o território russo, parte do território russo na zona de fronteira e alega que está defendendo o território ucraniano, usando o mesmo tipo de alegação que a Rússia faz. O que a gente aguarda agora é ver que tipo de resposta a Rússia dará a isso, porque a OTAN, me parece muito claro, nesse momento está espelhando os mesmos argumentos que a Rússia está utilizando, até porque a Rússia utiliza um argumento que esclarece a estratégia que ela está utilizando quando avança parte do território para criar uma zona segura contra a estratégia da defesa ativa da OTAN, que é o que? Defender-se de avanços russos e dentro do possível atacar principalmente regiões civis russas para gerar uma sensação de terror dentro da Rússia. Isso é a estratégia da defesa ativa que a OTAN tem utilizado. Vamos trazer a primeira matéria e falar sobre esse assunto aí então. A questão do terrorismo no Daguestão eu vou falar num segundo momento aqui, então eu vou construindo a partir dessa situação da Crimeia e aí a gente chega até essa situação do Daguestão. Matéria do The Telegraph. A Rússia culpa os Estados Unidos por um ataque mortal, aí eu complemento ali entre parênteses, que matou cinco pessoas e feriu mais de cem, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, os dados são esses, tá? Eu gravo o vídeo ali por volta das sete, oito horas da noite, torno ele público para vocês às oito da manhã, então tem doze horas de diferença. Então até o momento em que eu estou gravando o vídeo, os números são esses. Na Praia da Crimeia. Então foi um ataque que aconteceu. No mapa aí aparece a região onde aconteceu o episódio, que feriu mais de cem pessoas e matou, até o momento em que eu estou gravando o vídeo, cinco pessoas. O local onde ocorreu o ataque e a base aérea, que aparece mais ao norte ali, para onde os mísseis estavam destinados. Só que esses mísseis foram interceptados. Aí acabaram caindo na praia. Só que as munições que foram escolhidas revelam o quê? A estratégia da OTAN, que sabendo que os mísseis seriam abatidos, atacou essa base aérea russa com munições de fragmentação, mas vamos chegar lá daqui a pouco. Então isso revela uma certa estratégia. Vamos chegar aos pouquinhos lá. Então esse mapa aí revela isso. O local onde aconteceu o ataque e a base que era alvo. Então o ataque acabou atingindo as pessoas na praia porque os mísseis foram interceptados pelos sistemas de defesa russo. Que obviamente isso estava no cálculo da OTAN. que sabedora do sistema de defesa russo, da eficácia, já escolheu uma munição que pudesse gerar um efeito secundário. Isso se não for o objetivo principal. Letras vermelhas. A Rússia atendeu ao pedido de adesão da Crimeia, só para a gente explicar direitinho esse ataque, em que pé de tensão se encontra esse episódio aqui, para a gente situar isso aí direitinho. Qual é o nível de gravidade disso? A Rússia atendeu ao pedido de adesão da Crimeia, que foi anterior a esse episódio, esses episódios aí de guerra na Ucrânia, bem anterior, foi logo após o episódio do Euromaidan. Houve ali aquele conjunto de bagunças políticas que levaram ao poder grupos que começaram a perseguir população etnicamente russa que vivia na Ucrânia. E a Crimeia era uma das regiões que tinha essas características. O que a Crimeia fez? Sabendo do que aconteceria, do que lhe aguardava, o povo da Crimeia optou por fazer parte da Rússia. Houve referendo, inclusive, lá no início, quando ocorreu, isso era muito discutido, muito debatido, a OTAN questionava, mas conforme o tempo ia passando, ficou impossível tentar afirmar que a população da Crimeia não quer fazer parte da Rússia, porque isso é um fato óbvio. Tanto é que hoje a gente já vê o quê? A própria mídia corporativa favorável à OTAN admitindo que a população da Crimeia realmente quer fazer parte da Rússia. Então, o fato é, a Crimeia quer fazer parte da Rússia, mas a questão é que a Crimeia ainda não é reconhecida internacionalmente, sobretudo pela OTAN, como parte da Rússia. Então, é o que eu coloco ali, a Rússia atendeu ao pedido de adesão da Crimeia, mas é uma área em disputa. A pergunta é qual vai ser a resposta russa? Por quê? Porque já houve ataque com mísseis de maior alcance à Crimeia. A resposta russa foi pesada contra a Ucrânia, mas dentro das regras do jogo da guerra na Ucrânia. Nada que excedesse aquela tensão ali. Qual é a tendência em relação a esse ataque que aconteceu agora? É que a coisa seja avaliada do mesmo modo. Estou colocando aqui a minha percepção conforme tudo que eu tenho visto até agora. Porque uma coisa, claro, houve um ataque à população, que acabou atingindo a população civil. Mas o que a OTAN vai argumentar é, foi o míssil russo que interceptou o ataque da OTAN, o ataque da Ucrânia, que atingiu os civis, porque o alvo não eram os civis, o alvo era a tal base. Então, essa vai ser a justificativa. Qual é a tendência que a Rússia tem de comportamento? É avaliar esse ataque como avaliou outros ataques na Crimeia. Tanto com mísseis, quanto com aquele atentado com caminhão-bomba na ponte da Crimeia, que é dentro das regras do jogo. Por quê? Uma coisa é ataques a Moscou, por exemplo. Estou pegando um exemplo extremo aqui. Que é um território internacionalmente reconhecido como o da Rússia e seria um ataque em profundidade à Rússia. Outra coisa é a Crimeia, que é, sim, uma área em disputa. Embora a Rússia reconheça como seu território, embora o povo da Crimeia se reconheça como pertencente à Rússia, isso ainda está em discussão. Então, a questão aqui é, esse ataque à Crimeia tem uma característica. A forma como ele foi construído vai manter tudo dentro das regras do jogo. Porque não existe só a questão, a estratégia militar e os ataques de caráter militar. Existe toda a política que se desenvolve em torno desses ataques. Como justificá-los perante a sociedade? Perante a opinião internacional? Porque política e guerra no quesito militar andam lado a lado. São expressões de poder. Uma complementa a outra. A Rússia promove um ataque e dá uma explicação pública sobre ele e até agora a coisa tem andado dessa forma. A OTAN promove um ataque e faz a mesma coisa. Então, colocando em termos de tensão, em termos de cenário internacional, eu percebo, pode ser, que a Rússia responda de uma maneira mais, digamos, mais profunda a isso. Mas a tendência, a tendência, olhando para o que já aconteceu, é que isso fique dentro das regras do jogo. Estou observando o que já aconteceu. Agora, se vai haver uma escalada maior a partir disso, seria um fato diferente. Mas olhando para o que já aconteceu, não vejo nenhum indicativo, porque está dentro do habitual, digamos assim. Letras azuis. Os mísseis... Só um detalhe, eu não estou normalizando, só estou colocando, fazendo uma avaliação a partir das regras, das regras da guerra, que tem ocorrido aí entre a OTAN e Rússia, quando a OTAN utiliza a Ucrânia como uma ferramenta. Mas dentro dessa guerra aí, Rússia, OTAN, Rússia, Ucrânia, esse ataque está dentro de um certo jogo que já foi visto. Não é um fato novo, digamos assim. Letras azuis. Os mísseis interceptados pela defesa aérea russa estavam com munição de fragmentação. Isso é um fato, digamos assim... Primeiro, o uso de munição de fragmentação não é recomendado, é criticado por boa parte dos países. Isso, de certa forma, revela uma certa desesperança da Ucrânia e da OTAN de verem novamente a Crimea como parte da Ucrânia, porque quando utiliza-se a munição de fragmentação de maneira extensiva, é porque o território vai ficar... não vai ficar inutilizável. Mas o seu uso torna-se arriscado por quê? Porque a maior parte dessas munições de fragmentação, que é como se fosse assim, muito grosso modo, só vou fazer uma explicação tosca para quem não conhece o termo, é como se fosse um mísseis cheio de bombinhas ali. Então, esse material fragmenta e gera uma chuva de munições menores que explodem. Só que a maior parte dessa munição aí, ela não explode. Ela fica no território e fica ali por anos. Aí o cara vai passar um arado, explode. Ele está passando de carro, passa em cima, explode. Vai ter uma obra, explode. Uma criança vai pegar uma bola no terreno baldio, explode. Isso fica gerando problema por muito tempo. No Sudeste Asiático, a gente tem uma enorme quantidade de exemplos desse tipo. Já teve vários governantes criticando pelo uso da munição de fragmentação, a tal da munição cluster, na Ucrânia por causa desses efeitos deletérios aí. Estou pegando só um exemplo, que é o do Sudeste Asiático. Poderia trazer outros. A escolha dessa munição de fragmentação, que já está na Ucrânia, os Estados Unidos já mandaram há um tempão, já discutir com vocês isso aqui até cansar, mas ela não se dá à toa. Não é à toa que isso acontece. Vamos continuar aí. Está aí a Crimeia, uma visada com uma área mais ampla para saber dentro do mapa da Europa, onde é que se encontra a Crimeia. região russa, região russa. Claro, esse mapa aqui não está atualizado. Tem muita coisa que precisa mudar nesse mapa aí, porque a Ucrânia já não é essa aí que está no mapa. Muita coisa vai ter que ser atualizada. Mas a tendência é de que esse mapa será atualizado quando houver um, se houver no curto prazo, médio prazo, um cessar-fogo e houver uma rediscussão sobre como colocar fim a essa guerra. Provavelmente vai ter um redesenho ali. Zaporizhia, Kerson e Lugansk, Donetsk e a Crimeia provavelmente não voltam mais para a Ucrânia. Já houve momentos aí em que a Rússia topava a devolução de Kerson e Zaporizhia, mas isso já não está mais colocado hoje em questão. A região do Dombás, Lugansk e Donetsk não volta depois de tudo o que aconteceu. A população ali foi perseguida por grupos militares e paramilitares ucranianos que defendem um discurso de pureza racial. Aí atacaram uma população etnicamente russa que vivia na Ucrânia. Acho que não tem mais contexto para retorno. A Crimeia é inegociável para a Rússia. E Lugansk e Kerson e Zaporizhia formam um corredor por terra entre Rússia e Crimeia. Também acho mais difícil dada a situação favorável para a Rússia hoje. De forma que esse mapa deve mudar. Só que, claro, como a tensão entre Rússia e OTAN não parece que vai cessar no curto prazo nem no médio, eu acho que a gente vai ficar com essa situação indefinida por um bom tempo. Então vocês vão ver várias vezes eu explicando o mapa já não é mais esse, o mapa já não é mais esse, o mapa já não é mais esse. Letras azuis. O objetivo do ataque com munição de fragmentação enviada pelos Estados Unidos, importante que se destaque, parece ser responsabilizar a Rússia pela interceptação para atingir o Putin. Olha, a praia não teria sido atingida se não houvesse ali uma interceptação de mísseis russos que acabaram matando as pessoas. Isso já aconteceu do lado da Ucrânia. A Rússia disparou, atacou bases militares, a Ucrânia interceptou mísseis russos que caíram em regiões civis ucranianas e a Ucrânia alegou que eram, na verdade, de mísseis russos para não arcar com essa responsabilidade. O governo russo disse não, os mísseis foram interceptados mesmo. Agora, a questão é que estavam com munição de fragmentação. Muda muito de figura a coisa nesse sentido quando utiliza-se munição de fragmentação para atacar uma base militar e caso o mísseis seja interceptado, ele vai gerar mais estrago para a população civil que estiver no caminho. Isso acrescenta um elemento um elemento de gravidade nesse processo que é essa característica que a OTAN não vou nem dizer tem dado porque a OTAN sempre fez isso que é essa característica terrorista no seu plano B caso esse mísseis fosse interceptado. Se é que isso aí não é estratégia primordial. Letras vermelhas. O atingir Putin ali é atingir a imagem do Putin e gerar o medo na sociedade a sensação de que a Rússia é incapaz de defender a sociedade e assim por diante. Letras vermelhas. Os sistemas dos Estados Unidos de lançamento de mísseis que foram utilizados para atacar a Crimea demandam dados coletados pelos Estados Unidos de forma que essa orientação do mísseis foi dada pelos Estados Unidos. Foi isso que a Rússia alegou quando disse deixa eu ver se a matéria traz isso. A Rússia culpa os Estados Unidos justamente por isso. Esse ataque não seria possível sem o suporte dos Estados Unidos porque os Estados Unidos tornam-se responsáveis não só por enviarem o equipamento mas porque a própria operação do equipamento depende de dados coletados pelos Estados Unidos e fora o fato de que é munição de fragmentação. esse fato nem nem precisa ser colocado na balança como fator de responsabilidade assim como os britânicos enviarem mísseis com ponta de urânio empobrecido para perfurar a blindagem mas que gera um efeito nocivo para combatentes civis e para o próprio meio ambiente isso é uma conduta criminosa porque tende a inutilizar territórios que a OTAN sabe que ficarão com a Rússia isso se não atacar o próprio território russo com esse material que seria infinitamente mais polêmico o território sabidamente e que todos concordam que hoje é da Rússia que não é um território em disputa como os países colocam a questão da Crimeia porque hoje ninguém questiona que Moscou é da Rússia por exemplo só para fazer um comparativo nem mesmo a OTAN continuamos aí matéria do portal político os Estados Unidos dizem que a Ucrânia pode atacar dentro da Rússia em qualquer lugar isso é uma matéria anterior onde suas forças ataquem através da fronteira ou seja espelhando é um ataque dentro da Rússia para defender a Ucrânia sendo que a Rússia avança sobre a Ucrânia para criar uma zona segura isso foi o que a Rússia disse sobre Kharkiv a matéria continua a política não se limita a região de Kharkiv disseram autoridades americanas ou estadunidenses antes o foco era Kharkiv podem atacar Belgorod para defender Kharkiv por quê? porque a Rússia avança sobre Kharkiv para defender Belgorod os ataques que vinham atingindo a região de Belgorod na Rússia partiam de Kharkiv então a Rússia avançou sobre Kharkiv para defender Belgorod o que a OTAN os Estados Unidos fazem invertem isso criam o mesmo tipo de argumentos só que no sentido invertido porque foi uma forma que a Rússia encontrou de neutralizar a estratégia da OTAN da defesa ativa porque lógico a OTAN continuando nessa estratégia não vai destruir a Rússia ela quer gerar percalços problemas para o governo Putin já que a população russa começa a desenvolver isso na ideia da OTAN o objetivo é que a população russa desenvolva uma sensação de estar na guerra de medo de insegurança e de falta de credibilidade do governo Putin a partir do fato de vivenciar no cotidiano ataques e guerra esse é o objetivo com esses ataques só que quando alguém ataca a população civil para produzir um ambiente de medo de maneira proposital o nome disso é terrorismo por isso que eu chamo aqui de estratégia terrorista da OTAN porque os ataques russos são a regiões militares tem sido a regiões militares letras verdes o objetivo é evitar que a Rússia avance para criar zonas seguras de ataques ao seu território porque isso neutraliza a última estratégia possível da OTAN quando a OTAN propõe a estratégia da defesa ativa é o que sobrou para ela quando a OTAN fala olha Ucrânia segura o jogo não ceda mais território nenhum então retranca e dentro do possível ataque território civis russos para gerar um medo do lado de lá isso é a última coisa que falta fazer porque se não conseguir fazer nem isso a guerra está perdida totalmente o que eu já acho que já está eu só acho que a OTAN busca uma situação mais favorável assim como a Ucrânia primeiro para gerar mais percalços a Rússia segundo muito provavelmente para tentar gerar um outro fronte de tensão um possível novo confronto em outra borda da Rússia que não a Ucrânia e terceiro porque se entrar para a mesa de negociação e outra terceira tem eleição do Joe Biden chegar a um acordo agora é um acordo desfavorável para a Ucrânia e para a OTAN isso é derrota antes das eleições nos Estados Unidos o Trump vai pintar e bordar no Biden continuamos aí letras azuis a formação de zonas seguras na Ucrânia neutraliza a estratégia da defesa ativa da OTAN como eu conversei com vocês anteriormente aqui que é uma estratégia que tem um fundo terrorista quando alguém admite como o como o exército ucraniano admitiu que vamos levar um pouco do sentimento da guerra da sensação de guerra para a população russa isso é uma admissão de atacar civis de propósito gerar terror proposital em civis é terrorismo letras vermelhas e por falar em terrorismo aí a gente já igrejas ortodoxas e sinagogas estão sendo atacadas em região com forte presença muçulmana na Rússia deixa eu botar aqui eu não botei nenhuma notícia porque quando eu ouvi essa notícia foi quando eu fui fazer uma revisão depois de ter terminado toda a apresentação aí eu falei não, eu vou deixar tudo montado só vou tirar um tópico da anterior e vou colocar esse tópico aqui encaixado para não ter que mudar toda a apresentação e inserir mais tópico e mais imagem então porque ocorreu depois de estar pronto foi um fato que eu fui olhar depois que eu tinha terminado a região em questão é o da Aguestão que fica ali primeiro nesse mapa mais ampliado com uma região maior que pega toda a Rússia fica naquela porção da Rússia ali e depois tem um zoom nisso aí eu não vou falar escala maior escala menor que isso aí às vezes dá um nó na cabeça vou falar em zoom e não zoom uma ampliação dos detalhes da imagem aí puxa ali um quadro ele detalha melhor a região percebam que fica ali a Geórgia país do qual eu vou falar daqui a pouco aqui que tem sido alvo de pressão constante dos Estados Unidos e da União Europeia para permitir a continuidade da atuação de agentes estrangeiros segundo o governo da Geórgia o objetivo é qual? o objetivo é estabelecer ali um Euromaidan e levar ao poder um governo que abra um outro fronte de ataque contra a Rússia a partir da Geórgia aí a gente vê no Daguestão vizinho ali aí sim pelo lado russo a Geórgia é um país soberano independente não é parte da Rússia e o Daguestão é território já da Rússia faz parte do Estado Russo e o que a gente vê ali no Daguestão a gente vê um terrorismo acontecendo e uma situação bastante complexa uma região de grande presença muçulmana conforme eu coloquei aí por falar de terrorismo igrejas ortodoxas e sinagogas estão sendo atacadas em região com forte presença muçulmana na Rússia assim por que eu botei Turquia uma pergunta porque a Turquia acho que nessa imagem não vai conseguir pegar direitinho se vocês olharem ali Geórgia Armênia mais para oeste temos a Turquia de forma que essa região aí que engloba Geórgia Armênia e Azerbaijão é uma região em disputa claro que as relações diplomáticas da Turquia com a Rússia hoje são muito estáveis são relações relativamente tranquilas dentro do possível agora é uma região historicamente em disputa entre Rússia e Turquia e a Turquia um dos papéis que ela cumpre dentro da OTAN é a regimentar combatentes rebeldes e terroristas que gerem problemas em países adversários da OTAN lembrando que a Turquia é um membro da OTAN que gera alguns problemas às vezes mas é um membro da OTAN que tem esse papel de forma que a gente vê esse tipo de processo no Daguestão muito próximo de uma região que é uma região de disputa de tensão entre Rússia e Turquia eu acho que dá para levantar essa pergunta eu estou levantando porque essa discussão está começando agora no momento em que eu estou gravando esse vídeo eu olhei as matérias um pouco antes tanto é que eu trouxe para a discussão agora o pessoal ainda está neutralizando os terroristas me parece até o momento a polícia conseguiu abater os caras mas ainda vai ter uma discussão sobre isso que vai se desenvolver ao longo dos próximos dias aí vamos ver claro que ninguém a Rússia não vai apontar para a Turquia e a Turquia não vai dizer que foi ela mas é zona de interesse da Turquia gerar atenção ali não é o pior dos mundos para a Turquia e ela é membro da OTAN e tem esse papel na OTAN agora vamos ver como é que essa coisa vai e lógico mas pode ser o ISIS sim mas a gente está falando de um mesmo processual quando a gente fala de terrorismo OTAN e ISIS a gente fala desse processual de grupos terroristas que costumam atacar só adversários da OTAN adversários da OTAN entendeu então é como se trabalhasse é como não eu estou colocando aqui de uma maneira que deixo uma dúvida mas que não precisaria é como se a OTAN trabalhasse em consonância com o terrorismo sendo que a gente já teve troca de e-mails durante o governo Obama em que representantes de Estado disseram coisas do tipo Al-Qaeda está do nosso lado no que tange a questão da Síria é curioso essa coisa dos terroristas quase nunca atacarem a OTAN e atacarem sempre adversários da OTAN isso é bastante curioso aí tem o grupo terrorista claro que isso não vai acontecer na Rússia porque ali o pessoal não se cria mas se é em qualquer outro país de menor expressão menor poder militar aí os Estados Unidos mandam tropas com o suposto com o suposto com o suposto objetivo de combater o terrorismo e não combate nada e fica lá ocupando e cria o problema e aparece com a suposta solução é mais uma matéria aí matéria do tabloide Bild que é alemão forças armadas ucranianas destroem alvos na região de Belgorod na Rússia com armas alemãs letras verdes canhões com alcance de 40 km foram instalados em Kharkiv para atingir o território russo já que a Rússia avançou sobre Kharkiv para criar uma zona segura percebam que é um argumento espelhado eu ataco o lado de lá porque a Rússia atacou o lado de cá atacamos o lado de lá para criar uma zona segura para o lado de cá estão espelhando o mesmo argumento que a Rússia está utilizando a Alemanha faz a mesma coisa para justificar a ação das suas armas aí sendo supostamente operadas por ucranianos tá eu acho que essas aqui são mesmo letras azuis a Alemanha explica que a medida visa evitar a tomada de Kharkiv que é uma zona segura para a Rússia um avanço para criar uma zona segura e que canhões estão sendo escondidos em matas para que os drones russos não atinjam essa é a argumentação que a Alemanha está fazendo percebam que é muito parecida com a argumentação dos Estados Unidos ou seja vem em bloco a argumentação então é muito importante entender essa política da guerra porque é assim que as coisas se justificam aí quando a gente vê a mídia abordando a coisa a gente já sabe os caminhos que foram utilizados para construir essa narrativa porque a Rússia lançou mão de uma estratégia concreta de avanço para criar zona segura o que a OTAN faz é espelhar isso para desestabilizar a estratégia russa criando uma narrativa espelhada aí dá para se compreender claro vocês vão ligar a TV vai aparecer ali os Estados Unidos autorizaram porque a Rússia está atacando Kharkiv quando na verdade os ataques estavam acontecendo na Belgorod de Kharkiv e a Rússia avançou para neutralizar isso sobre a Geórgia que eu estava comentando o primeiro ministro da Geórgia próximo ao da Aguestão eu fiz um complemento ali entre parênteses diz o seguinte não permitiremos a ucranização do país e olha quem quiser acreditar em coincidência olha ali onde está a Geórgia na boca da Rússia ali né lembrando que o da Aguestão já é Rússia e ali ela está com um marcador com uma letrinha A ali né e está pintado em vermelho bem clarinho ali no mapa e quem quiser acreditar tem bagunça no da Aguestão estão tentando uma revolução colorida na Geórgia já teve operação na Armênia que afastou a Armênia da órbita da Rússia quem quiser acreditar em coincidência acredite não é muito comigo isso aí letras vermelhas o primeiro ministro da Geórgia insiste que a pressão continua contra a lei de transparência por parte de forças estrangeiras que essa lei visa expor agentes estrangeiros é muito importante que todo o país implemente não só para dinheiro de fora como de dentro do país também toda a ONG todo o grupo todo o centro de estudos toda a força que atua dentro do país precisa apresentar a população de onde vem aquele dinheiro todo o canal digamos que a gente fala de toda a página de rede todo o canal deveria apresentar a população de onde vem o investimento se esse investimento vier de empresas do país ou de fora porque por que alguém pagaria alguém para fazer um trabalho de construção de ideias assim filantropia é algo muito raro muito raro mesmo então é importante essa transparência repito não só para agentes estrangeiros como também para agentes internos se a gente fizesse isso no Brasil a gente entenderia mais quem está pagando quem por que e qual é o nível de isenção que os canais tem na rede mas eu não preciso nem dizer que isso dificilmente acontecerá letras verdes ele diz o primeiro ministro da Geórgia que não permitirá um Euromaidan 2.0 que foram aquelas bagunças feitas na Ucrânia que levaram ao poder grupos que fizeram da Ucrânia uma arma contra a Rússia e a formação de um novo fronte a partir da Geórgia então né não me parece não me parece coincidência bagunça no Daguestão bagunça na Geórgia bagunça na Armênia segundo tema do dia relações entre Alemanha e China estão azedando por escolhas do governo alemão escolhas muito infelizes diga-se de passagem matéria do portal político o Habeck que está aí que é o ministro da economia ele culpa o apoio da China à Rússia pelo agravamento das relações entre Berlim e Pequim a matéria continua o ministro da economia disse que as tarifas propostas pela União Europeia sobre as importações de veículos elétricos da China não são uma punição mas uma compensação por vantagens concedidas por Pequim subsídios então o que a gente está vendo aí é o que o governo chinês atuando na consolidação e expansão das suas indústrias de carros elétricos assim como de várias outras e a Europa punindo isso por quê? porque ela sempre fez isso também a Europa ela critica na China aquilo que ela sempre fez a questão é que a China subsidiando as suas indústrias e a Europa fazendo isso a China é muito mais competitiva até porque a Europa foi jogando pela janela muito da sua competitividade agora ela é obrigada aqui a ficar tributando super tributando produtos que vêm de fora pra quê? pra defender a sua indústria mais do que ela sempre fez aí a China diz o que? não acho que a gente tem que ter um mercado mais livre daí parece que o jogo virou né e esse não era justamente essa bolha da OTAN que pregava livre mercado aí está a foto do Rabek letras vermelhas a OTAN usa a Rússia como desculpa para atingir a China já que como provocaram a China e ela não caiu teve aquele caso de Taiwan da Nancy Pelosi o objetivo ali era o que? ter uma resposta dura da China para impor sanções à China só que a China não caiu levou tudo em banho-maria fez uma operação militar que deixou o pessoal de cabelo em pé e depois um exercício né e depois recuperou a estabilidade então vamos usar a Rússia para acertar a China porque a China não está caindo em provocação vamos criar aí um suposto eixo do mal e vamos colocar a China nele como a China dribla provocações ela não recebe sanções por motivos próprios aí o pessoal vai conectar ela à Rússia para sancionar o que era óbvio isso também busca forçar a China a cortar relações com a Rússia o que não vai acontecer o objetivo é o que? afastar a Rússia e a China para pegar os dois separados e matar um por vez letras azuis a Alemanha perde ao virar as costas para parcerias com a China e com a Rússia ela perde a Alemanha perde economicamente quem ganha com uma Alemanha de joelhos opa para os Estados Unidos até bati aqui são os Estados Unidos é o projeto financeiro britânico estadunidense que põe a Alemanha de joelhos que coloca uma coleira nela e manda ela não se envolver com forças que poderiam potencializar a sua economia ao invés disso a Alemanha joga suas oportunidades pela janela cria uma crise gigantesca no seu país e obedece uma agenda dado o nível de submissão política já que é uma política muito infiltrada por forças estrangeiras e dada a sua falta de autonomia militar que é um país ocupado pela OTAN pelos Estados Unidos desde o final da segunda guerra mundial letras azuis as tecnologias verdes da China estão ganhando os mercados da bolha da OTAN as forças dos Estados Unidos as forças financeiras britânicas estadunidenses usam a agenda da governança social e ambiental para tentar monopolizar os mercados tanto é que aqui no Brasil como é que funciona a Petrobras fala olha eu vou usar o que eu tenho de melhor que é a exploração do petróleo os combustíveis fósseis para bancar uma transição energética não não daí o que vem como é que as forças transnacionais e a mídia que é a sua serviçal dizem aqui não 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 tem que parar agora porque se parar agora não tem transição à moda do Brasil até porque a transição requer muito mais passos hoje não é possível substituir ainda essas condições não estão nem dadas nem de perto então não é nem realista falar de uma transição de sopetão agora isso aí não existe isso aí é uma falácia ridícula agora as forças transnacionais não querem uma transição ao modo do Brasil com tecnologia nossa porque querem que a gente compre de fora aí a gente fica refém no setor energético o que esses setores da OTAN queriam essa bolha da OTAN esses setores financeiros britânicos Estados Unidos queriam o que? faça uma transição de sopetão detona a tua economia porque vai encarecer um monte de energia e substitui tudo por tecnologia nossa só que ninguém contava que a China ia aparecer hoje se por acaso o Brasil quisesse e o que não deve fazer uma transição de sopetão de uma vez só a China vai ser um grande parceiro e não deve mesmo assim porque o Brasil deve ser soberano energeticamente porque pode então deve fazer uma transição como a Petrobras tem proposto tomara que o pessoal não porque o que a gente mais vê aí o cara fala que vai fazer uma coisa daqui a pouco dá pra trás e falta coragem política então assim o Brasil tem que fazer a sua transição quando for possível porque hoje não dá pra prescindir do combustível fóssil isso não é realista isso vai destruir a sociedade completamente e quando for possível construir os caminhos próprios com tecnologia própria mas mas se o Brasil fosse fazer essa transição parar hoje ela ia a China seria o grande parceiro e não a bolha da outra ou seja a China sempre se coloca onde os caras gostariam de estar mais uma matéria o primeiro ministro chinês o Li Qiang cancela a reunião com o Habeck e o cara por que ele cancelou por que será letras vermelhas a União Europeia está impondo tarifas de quase 40% aos veículos elétricos chineses a China diz que isso é guerra comercial já estamos às vésperas de uma guerra comercial com a Europa também como já há com os Estados Unidos letras verdes a China aproveita a energia russa barata para ter a competitividade que a Alemanha desperdiçou quem foi que virou as costas para o gás barato russo o que está rompendo com a China aí a Alemanha vê uma crise econômica enorme a população querendo comer o fígado do governo e não entende por que ah não queríamos que aqueles setores da política crescessem como é que o governo Olaf Scholz está fazendo água por que será né por que será que o governo Olaf Scholz perde consistência vamos para o Oriente Médio porque a mídia dos Estados Unidos disse que o Hamas está mais forte está vencendo matéria da Foreign Affairs uma revista da área de relações internacionais o Hamas está vencendo por que a estratégia fracassada de Israel torna seu inimigo mais forte está aí eu pintei o Líbano de amarelo ao norte ali porque eu vou falar dele num segundo momento circulado de vermelho está a faixa de gás letras vermelhas a matéria diz que o Hamas não está nem próximo nem próximo de ser derrotado por Israel Israel já admitiu isso dias atrás aí o exército de Israel porta-voz falou que é assim é inexequível a tarefa de vencer completamente o Hamas por meios militares isso não está nem próximo de acontecer o que a Foreign Affairs está colocando aí é que a Foreign Affairs não é para a Rússia pelo amor de Deus o que está sendo colocado pela Foreign Affairs aí a Foreign Affairs para você ter uma ideia eu já falei sobre isso em um vídeo específico a Foreign Affairs ela é uma revista que pertém ela está ligada ao Conselho de Relações Exteriores que é um centro de estudos que fica nos Estados Unidos mas é historicamente conectado às oligarquias britânicas isso remete lá ao período do neocolonialismo britânico na África Cecil Rhodes essas coisas então isso aqui eu fiz a genealogia aqui da Foreign Affairs então ninguém vai dizer que isso aqui é uma revista russa ou uma revista palestina ou uma revista cubana porque o pessoal desmerece isso aqui é uma revista Yankee anglo-yankee admitindo a derrota de Israel então a estratégia foi ruim então o exército de Israel também admitiu que não vai derrotar letras azuis o Hamas está mais forte tanto é que recrutou mais gente e a causa palestina está mais popular no mundo Israel fez crescer a causa palestina e tornou o Hamas mais popular entre os palestinos letras azuis a matéria aponta que Israel falhou porque desconhece a natureza do que torna seu inimigo mais forte a violência contra todos os palestinos criou um um criou um sentimento de que medidas radicais eram necessárias porque tinha a via da autoridade palestina do Fatah que na figura do Mahmoud Abbas que governa a Cisjordânia ou pensa que governa e tinha o Hamas que propõe uma via de enfrentamento direto a autoridade palestina está sendo dissolvida a Cisjordânia está sendo agredida mesmo não tendo optado pela via violenta o que significa que o Hamas estava certo então a natureza da escolha de Israel fez com que o Hamas se tornasse e já era mesmo antes já era mais popular que o Hamas se tornasse o correto das suas escolhas então a natureza da força do Hamas e é o que colocou o próprio porta-voz de Israel falou não tem como acabar com o Hamas porque o Hamas não é só um grupo armado o Hamas é um partido político e o Hamas é uma ideia então a gente não pode derrotar ideias porque os palestinos continuam vivos eu sei que em Israel o projeto de Estado de Israel é que os palestinos não continuassem mas eles continuam e o fato é o fato é enquanto a escolha for violenta o caminho militar e palestinos forem trucidados o Hamas ganha cada vez mais apelo e é aí que está a ideia de que o Hamas venceu Israel foi desmoralizado está sendo desmoralizado diante do mundo todo não só os seus aparatos de segurança que expuseram a sociedade a um ataque de final de semana do Hamas como também a truculência a violência a brutalidade de Israel que mata civis mas não consegue derrotar os combatentes então Israel mata criança mata mulher mata idoso mas não mata os rebeldes do Hamas os combatentes do Hamas esse é o fato o Hamas é um grupo político com braço armado por quê? porque é atacado de maneira armada não vai responder com flores letras vermelhas o Hamas está mais popular na Cisjordânia inclusive que é governada pela autoridade ou se supõe que seja governada pela autoridade palestina mantém milhares de combatentes e não reduziu e os seus túneis estão 80% intactos isso a própria matéria coloca da Forinha Fers por isso que diz que Israel perdeu continuamos aí muitos tiroteios bilaterais e irregularidade na distribuição de forças novas revelações sobre a investigação do que aconteceu realmente em 7 de outubro que foi aquele contexto lá de incursão dos combatentes do Hamas para sequestrar pessoas em Israel letras verdes investigações das forças de defesa de Israel revelam que forças militares e de segurança de Israel mataram seus próprios civis eu estou falando isso aqui há um tempão já desde que começou logo depois que passou o episódio de 7 de outubro começaram a vir informações de que Israel matou seus próprios civis eu já fiz vídeo falando sobre isso várias vezes o que está sendo admitido aqui isso aqui é mídia israelense isso aqui é mídia israelense e outros portais de mídia israelense vários já falaram sobre isso é que boa parte daqueles que foram mortos na incursão do Hamas a Israel foram mortos pelas próprias forças de Israel agora o que Israel vai fazer vai tentar evitar que a população chegue à conclusão de que foi uma operação proposital para matar a população israelense para que ela não virasse refém e aí passível moeda de troca e instrumento de pressão do Hamas sobre Israel porque o grande problema hoje os protestos que tem em Israel são porque Israel não faz nada para salvar os reféns o que pode ter acontecido naquele dia uma operação de segurança mata todo mundo rebelde combatente do Hamas e matem também a população que estiver para não virarem reféns aí coloca tudo na conta do Hamas esse é o medo que Israel tem hoje então letras azuis a mídia israelense já denunciou que Israel usou o protocolo Aníbal que é esse protocolo que quando um militar é capturado matem um militar para que ele não ceda informações e não vire moeda de troca só que usou contra civis isso aí é um absurdo completo e essa investigação ao meu ver ela vai fazer um controle de danos vai dizer não foram mortos por incompetência não foi proposital então vai haver um controle de danos quando não dá para impedir toda a discussão de acontecer eles impedem que parte eles impedem que a verdade completa venha eles liberam fragmentos de verdade o que é o que não deixa que as pessoas enxerguem o que realmente aconteceu continuamos aí ainda sobre Israel mas falando do Líbano né o Líbano que eu pintei lá no tá aí o Líbano pintado de amarelo tá tem mais um fronte ali em crescimento a França diz que pode fornecer apoio a Beirute se o Líbano decidir enviar soldados regulares para a fronteira sul em meio a escalada da ocupação israelense nada de humanitarismo francês nem de liberté e fraternité aí tá trata-se o que de uma disputa de duas forças que tem interesses coloniais no Líbano isso Israel quer uma parte do Líbano isso é histórico tá naquele projeto da grande Israel que inclusive um militar tava com um mapinha costurado na na braçadeira lá esses dias que eu discuti com vocês então a França sabe que Israel quer uma parte do Líbano há muito tempo só que a França tem interesses coloniais no Líbano então a França vai tentar gerar um contrapeso para evitar que seus interesses fiquem afetados por uma expansão colonialista de Israel letras vermelhas a França tem interesses colonialistas no Líbano e quer impedir a ocupação de Israel na região sul tanto é que já tem grupo sionista se organizando para colonizar o sul do Líbano letras verdes assim como o Hamas está mais forte em Gaza o Hezbollah também poderá se fortalecer no Líbano porque o Hezbollah já é muito forte muito mais forte que o Hamas mais bem equipado mais bem treinado com tropas maiores então o Hezbollah é outro nível de luta de combate de tecnologia se o Hamas se Israel passou trabalho com o Hamas segundo a mídia dos Estados Unidos está até perdendo o que vai acontecer com o Hezbollah Israel já não derrotou antes o Hezbollah o que faz Israel quando era muito menos preparado o Hezbollah o que faz Israel supor que vai vencer agora e aí a gente fecha o vídeo de hoje no continente africano em conexão com a França a França aí que alguns podem pensar olha que humanitário a França quer ajudar o Líbano não tem humanitarismo ali Níger fecha outra porta para a França ainda bem trago a seguinte matéria o Níger revogou a licença de operação da produtora francesa de combustível nuclear Urano em uma das maiores minas de urânio do mundo que ficam no Níger informou a empresa na quinta-feira em uma medida que destacou as tensões entre a França e a junta militar que governa o país africano que depois um regime civil fantoche da França e governou a partir dali está ali a França pintada de amarelo e o Níger pintado de laranja e claro o Níger está fazendo um movimento assim é lógico que o Níger não pode cortar de uma vez só todas as suas relações com a França porque isso geraria um vácuo até porque tem muita coisa construída que o Níger necessita de uma infraestrutura de uma consolidação gradual de um sistema econômico de um sistema político de um sistema de segurança então o Níger está fazendo as coisas gradualmente por que o Níger não corta todas as relações porque vai ficar um vácuo a economia piora ainda mais e aí a população vai ficar indignada e o governo não se sustenta então é um processo gradual mas que o Níger o Mali e Burkina Faso estão fazendo um movimento gradual de afastamento da França isso é verdade isso é ótimo porque isso é um romper de laços historicamente coloniais é muito positivo isso tanto é que Burkina Faso eu vou olhar com mais calma mas Burkina Faso está vivendo uma situação complicada ali no meio militar e a sensação de insegurança para a sociedade me parece que está gerando está crescendo alguma insatisfação tem alguma coisa que está errada ali que tem alguma bagunça sendo gestada ali no no meio militar de Burkina Faso tem muita informação desencontrada mas eu ainda vou olhar com mais calma o governo de Burkina Faso disse que são grupos rebeldes mas também me parece que tem figuras militares ali que estão insatisfeitas a sensação de insegurança crescente isso é problemático para Burkina Faso que foi temos um governo corajoso ali por tentar se livrar da França letras vermelhas mas as minas do Níger representam 15% das fontes de energia nuclear da França não essa aqui porque a França tem outras explorações no Níger mas se esse processo continua a França vai ter problemas energéticos letras azuis isso representa mais um duro golpe para a Europa no campo energético e já vive uma crise por causa da questão do gás russo do qual abriu mão então a Europa vive um problema ela precisa de alternativas energéticas e não encontra por quê? porque não existe essa alternativa em quantidade ainda por isso que não é realista falar às vezes eu vejo os caras da mídia corporativa esses caras da TV é mas é um absurdo que continue se explorando petróleo o que que tu vai fazer cara? dá vontade de parar tudo alguém tinha que invadir cara o que que tu vai fazer cara? me dá uma solução aí vocês só ficam comigo é muito barbada pegar o microfone e ficar falando que tudo tem que parar que tem que parar todas as atividades sem dar nenhuma solução sequer pro problema é uma mídia sabotadora historicamente sabotadora essa conversa dela hoje que combate fake news de que é fiel da balança pra verdade de que faz jornalismo de qualidade profissional essa é bobagem são mentirosos profissionais a única coisa profissional que a mídia corporativa faz é mentir profissionalmente com uma boa câmera com um bom microfone com profissionais nem tão bons assim que tem cada um que não consegue nem ler o teleprompter direito então assim essa conversinha de que tem que parar tudo o que vai acontecer? não existe substituto hoje para as formas tradicionais de produção de energia então é preciso se isso for possível fazer uma transição gradual isso indo pela lógica apresentada pela mídia então percebam está passando trabalho a Europa ali para fazer uma alternativa ao gás russo que era o vilão da história aí depois entrou o gás dos Estados Unidos de xisto de xisto pesquisem danos ambientais extração gás de xisto o gás russo não podia mas o gás de xisto dos Estados Unidos pode que é altamente anti-ambiental isso a mídia não fala nada então aqui não é uma questão ambiental é uma questão de interesses a questão ambiental existe sim mas o que a gente vê boa parte da discussão não tem nada a ver com a questão do meio ambiente tem a ver com interesses econômicos e políticos então é preciso perder a ingenuidade eu vejo muita gente que se diz ah eu sou anti-imperialista anti-sistema compartilhando trecho de vídeo de cara da mídia corporativa o que tem na cabeça meu velho eu acho que esses caras de repente tiveram uma crise de consciência e acordaram a fim de salvar o mundo esses caras são os mesmos de sempre os mesmos de sempre e a Petrobras é alvo da mídia corporativa desde sempre continua só que hoje eles usam discurso ambiental eles sempre usam discurso diferente letras azuis além de estar renegociando contratos desfavoráveis o Níger pretende reduzir a influência colonial francesa tanto é que já expulsou tropas francesas do país aí pra fechar já que estamos no continente africano Ruanda está pronta para lutar com a República Democrática do Congo se necessário diz o presidente Paul Kagame tá aí o Congo laranja República Democrática do Congo pra diferenciar do Congo e Ruanda pintada de amarelo letras vermelhas a República Democrática do Congo acusa a Ruanda de bancar grupos rebeldes que atuam no país e atrapalham muitos projetos econômicos e temos mineração de lítio na República Democrática do Congo tanto é que letras verdes semanas atrás alguns estadunidenses foram presos em uma tentativa de golpe contra o governo da República Democrática do Congo ter lítio me parece ser um problema poderia ser uma benção mas o pessoal fica na alça de mira sobretudo por ser um recurso importante pra essa tal transição energética que tanto pessoal fala aí pode ser uma manobra de Ruanda pra incorporar setores minerais ali com apoio de forças variadas porque a República Democrática do Congo tá fechando muitos negócios com a China aí a gente já vai pro aspecto internacional disso aí tudo digamos assim transcontinental internacional já é porque é Ruanda contra a República Democrática do Congo a gente vai amarrando as coisas essa questão energética existe toda uma geopolítica que sempre se desenvolveu em torno disso agora é importante focar nessa geopolítica do lítio que a Bolívia já sentiu pesadamente ali o que são esses interesses o Evo Morales foi golpeado teve a casa incendiada foi uma coisa perseguida a família foi uma coisa pavorosa chegamos ao momento final do vídeo o momento de passar o chapéu pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam querem querem e podem apoiar o canal financeiramente para aqueles que veem o canal importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal o que garante a existência do canal é o apoio financeiro dado por alguns de vocês apoio pelo qual eu sou imensamente grato se eu fosse depender apenas da receita das propagandas ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige três formas de apoio eu coloco para vocês não estão em ordem de importância todas as três são bem-vindas coloco três para que vocês escolham uma delas aquela que for mais prática para vocês seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal vocês escolhem o valor vocês apoiam com o valor que vocês quiserem é uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser e o conteúdo fica aberto para todo mundo o que mantém o canal é realmente ajuda solidária primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma apoia-se está aí o endereço o link o site do apoia-se que é uma plataforma de apoio virtual segunda forma de apoio é pelo Pix está aí a chave Pix que é uma chave de e-mail tem gente que usa o número do celular o número do CPF o número do CNPJ como chave Pix eu uso o e-mail se vocês digitarem lá na chave Pix Pix verdade concreta arroba gmail.com se vocês escreverem isso lá vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem Pix verdade concreta arroba gmail.com terceira forma de apoio é pelo botão seja membro o botão fica aqui no YouTube é o botão fica aqui embaixo do vídeo ajuda direto pelo YouTube tem várias faixas de valor vocês escolhem aquela que vocês quiserem que tiver na faixa de valor que vocês escolherem ali por do gosto de vocês e repito as três formas são bem-vindas repito também agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho vou parando por aqui e tchau pra vocês e tchau e tchau